Fala pinguim, Raquelino aqui na área. O que? Você não é um pinguim ainda, não inscrito aqui no canal? Então se inscreve para você receber reviews de sistemas, dicas, sempre que eu fizer aqui um vídeo novo no canal. E hoje eu vou falar do DevOne, o DevOne. A proposta desse sistema, na verdade, é simples, é entregar um Debian sem o SystemD. O SystemD, quando se tornou o novo Init System, no Debian, ele causou um racha no projeto e muitos desenvolvedores antigos deixaram o projeto e resolveram dar continuidade à sua forma, criando aí o DevOne. O DevOne, ele traz aí como opções de Init System o OpenRC, o Runet, o S6 e por aí vai. E hoje eu vou falar um pouquinho, vou mostrar esse sistema aqui através dessa review. Vamos conhecer um pouquinho do DevOne, o DevOne. E a área de trabalho inicial aí do DevOne com o Match Desktop, aquele foco do Gnome 2 aí, para quem não curtiu a passagem para o Gnome 3. Aí está aqui o DevOne, né? Nós temos aqui algumas áreas de trabalho ativas por padrão, 4, né? De início. Nós temos aqui um íconezinho para você ocultar as janelas quando estiver tudo aberto aqui. E aqui o Match você pode fazer algumas customizaçõezinhas já para mudar a visualização do sistema. Com o botão direito do mouse você pode vir aqui em Propriedades, você pode clicar aqui em Plano de Fundo, e você pode vir aqui em Cor Sólida e clicar aqui em Cor e mudar a cor aqui, colocar uma outra cor. E aí você pode mexer na opacidade também para deixar uma coisa diferente e tal. Mesma coisa aqui no painel inferior. Vamos lá, vamos mudar aqui para ficar uma coisa mais uniforme. Beleza. Ele já ficou um pouco mais bonito. E aí, como o aplicativo, os locais e o sistema ficou muito apagado, eu venho aqui em Preferências, Aparência, Aparência de novo. E aqui eu posso mudar o tema do sistema, né? Um exemplo, esse Black Match aqui, ele fica bem legal, fica bem interessante. E aqui, caso eu queira mudar o tema de ícones e tal, mudar esse tema, eu posso clicar aqui em Personalizar. E aqui eu posso escolher algum outro, né? Caso eu não tenha ficado satisfeito com esse. Black Match, a Daita Dark e por aí vai. Eu posso vir aqui em Borda da Janela e eu posso mudar aqui, ó. Posso pegar aqui um tipo do Windows. Ele não tem aqui do Mac OS, né? Mas eu posso mudar algumas coisas. Posso vir aqui em Tema de Ícones, ó. Colocar um Breeze aqui, né? Que fica bem bonito e tal. Então aí o sistema já muda, né? E eu posso instalar facilmente um tema de ícones por aqui. É só baixar um pacote de tema de ícones, clicar aqui em Instalar. E vir aqui aonde eu fiz o download. Ele vai estar aqui em Formato Zipado e tal. Eu escolho ele e pronto. Dessa forma eu posso instalar facilmente aqui um pacote de ícones e mudar o sistema a meu gosto. Vindo aqui em Aplicativos, você tem um menuzinho aqui que você tem acesso a diversos tipos de aplicativos. Como você pode ver, eu tenho vários aplicativos do KDE aqui porque eu também instalei o sistema com KDE. Mas o KDE aqui não está ficando na proporção de 1920x1080. Está ficando menor aqui. Não sei porquê. E aí eu desisti de fazer a review aqui com a versão com KDE. Posso até mostrar para você, ó, rapidinho aí para você ver como é que está aí o sistema com KDE. Mas ele não vem com nenhum wallpaper aí customizado e tal. Vem básico, bem básico mesmo, né. Mas o KDE é altamente customizável. Então, caso você consiga colocar só a proporção de tela normal aí, 1920x1080, como é o meu caso, entre outras, você pode usar a versão com KDE e customizar do seu jeito sem problema. Vindo aqui em escritório, nós temos aqui o LibreOffice, que ele já traz fora aí os aplicativos com KDE. Temos aqui um visualizador, um dicionário do MATE e algumas coisas aqui. Um visualizador Atrill, Atrill aqui de documentos e tal. Vindo aqui em ferramentas do sistema, vamos ter aqui as ferramentas do MATE e também do KDE, né. Temos aqui o terminal do MATE, temos aqui alguns consoles, Cavallet, por causa do KDE e o monitor de sistema aqui do MATE. Podemos ver um consumo baixo da CPU, porque o MATE consome poucos recursos, né, por padrão, a não ser que você faça a instalação do Compix e enche ele de efeitos. Fora isso, ele consome poucos recursos. Ele está utilizando atualmente aqui 749 MB de RAM, dos 4 GB que eu separei aqui para ele, né. E não está usando nada aqui da swap, mas ele tem uma partição swap aqui que foi criada. E aqui os processos, né, que estão em execução nesse momento. E como ele não traz o sistema em D, quem está desempenhando aqui o que inicia, o que iniciou junto com o sistema foi e é o Roomnit. Aqui temos algumas informações, né, o lançamento aí da versão 4 do Kimera, o Kimera, de 64 bits, trazendo um kernel Linux aí 5.10.0.11 do Debian, né, pois ele é um fork do Debian, trazendo o MATE na versão 1.21.1. E é isso, basicamente aqui as informações do Kimera. Aqui em locais, nós temos aqui pasta pessoal, computador e tal. Você pode abrir aqui o CAJA, que é o gerenciador de arquivos aqui do MATE, né. Você pode utilizar ele numa boa. E aqui em sistema, você pode vir aqui em preferências, aparência, mudar alguma coisa, em hardware, em rede, na parte pessoal e por aí vai. Aqui em informações de MATE e aqui em centro de controle, você encontra todas as configurações aqui rapidamente do sistema para você se locomover mais fácil, né. Você vem com o Synaptic aqui, o que facilita a instalação de pacotes. Caso eu não tivesse instalado o KDE, ele não teria a Discover, mas como eu instalei, ele está com a Discover instalada. Então, você pode, por aqui pelo Synaptic, escolher uma loja de aplicativos, né. Ou a Gnome Software, ou a Discover, caso você não queira ficar utilizando apenas o Synaptic para isso. E aqui uma coisa muito importante que você deve fazer. Ele utiliza o APT, assim como o Debian, porque ele é um forte do Debian, mas de início você não vai conseguir usar o terminal se você não vier aqui em Configurações, Repositórios e desmarcar essas opções aqui, CD Room, para que ele busque aqui pelos repositórios do Debian primeiro. Então, você vem aqui, desmarca essas duas opções, caso ela esteja marcada, dá um OK. E aí, quando você for no terminal e der um comando lá, ele vai fazer a instalação do que você quiser, sem problemas. Aqui, por exemplo, se eu der aqui, vou logar aqui como root. E aqui eu vou dar um APT Update. E aí ele vai buscar, né, mas não tem nada aqui para baixar, não tem nada para sincronizar e tal. Mesma coisa aqui no Upgrade. O sistema está atualizado. Aqui você pode fazer a instalação de... Você tem os pacotes pelo APT, né? Você tem aqui vários já instalados. Mas você pode fazer a instalação facilmente aí do Flatpak para você utilizar aqui no sistema. É só dar aí um APT Instal Flatpak e você já vai conseguir fazer a instalação de Flatpaks facilmente aí no seu sistema, para facilitar a sua vida, beleza? Então, basicamente, esse aqui é o Devoan, né? Deixa eu olhar aqui o papel de parede, se ele vem com outras opções aqui, com opções mais interessantes do que essa que está aqui. Bom, vindo aqui em Wallpapers, não temos opção além dessa aqui com o nome Devoan. Então, você vai ter que baixar. É fácil baixar e instalar aqui. E temos alguns Wallpapers do MATE, caso você queira escolher, mudar, escolher algum outro aqui, e você pode mudar sem problema nenhum. Então, fica aqui ao seu gosto. Então, esse aqui é o Devoan ou Devoan. Uma opção ao Debian para quem não gosta do SystemD como init, como gestor de inicialização das funções do sistema. Prefere aí um OpenRC, o Runet, por aí vai. Bom, essa aqui foi a review do Devoan ou Devoan. O Debian sem o SystemD. E você utilizaria o Devoan? Não, prefere o Debian mesmo? Ou prefere algum outro sistema com o SystemD? Não tem nenhum problema com o SystemD? Ou você tem problema com o SystemD e prefere o Runet, o OpenRC e por aí vai? Deixe aí nos comentários. Agora, meu muito obrigado aos apoiadores aqui do canal. Esses nomes estão aparecendo aqui e que me apoiam tanto pelo Seja Membro aqui no YouTube ou pelo Padrim. O link do Padrim está na descrição do vídeo. Se você quiser me apoiar aqui pelo YouTube, é só clicar aí no Seja Membro. Aproveita para me seguir lá no Instagram, me segue no Twitter, segue lá no grupo do Telegram, eu estou sempre postando algo novo por lá. Espero ver o seu comentário aqui para eu estar curtindo, para eu estar vendo, comentando também, para a gente conversar sobre esse sistema. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima!